A paz do Senhor, a Cidade Viva, alegra-se com sua presença. Conheçam algumas das nossas atividades e procurem participar. Dia 10 às 19 horas, todos os voluntários da Cidade Viva estão convidados para viver em mais um Dia do Campeão, um encontro para a celebração e fortalecimento do Corpo de Cristo. Augusto Cury estará conosco em palestra sobre o tema Mentes Inteligentes, Emoção e Relacionamentos Saudáveis. Considerado o autor da década, Augusto Cury. Palestra, dia 12 de maio. Realização Escola Internacional Cidade Viva, 3041-7471. Apoio, Construtora Maçai, colocando você acima de tudo. Visite um espaço aconchegante e sempre com novidades. Livraria Sementes, com produtos que promovem o conhecimento cristão. O que você espera de um sábado à noite? Aguarde! Cidade Jovem. Mães, pais e responsáveis, estejam atentos. De 28 a 31 de julho, no Paraíso dos Colibris, é tempo de curtir o Acampa Kids. Vivendo uma aventura, conhecendo o caráter de Deus. Garanta já a vaga do seu filho. Mães, pais e responsáveis, estejam atentos. 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 Deus abençoe a cada um de nós Legenda por Sônia Ruberti